Bom, a vacina contra o HPV comprovadamente protege as mulheres que ainda não iniciaram a vida sexual e por isso não tiveram contato com o vírus. Hoje a vacina é utilizada em 51 países. Em Passo Fundo, mais de 4 mil meninas entre 11 e 14 anos já receberam a primeira dose. Só que a segunda dose, que está disponível há mais de dois meses na rede pública de Passo Fundo, imunizou apenas 2 mil adolescentes. Bom, para falar um pouco mais sobre este assunto, nós convidamos o secretário municipal de saúde, o médico Luiz Arthur Rosa Filho. Secretário, sempre muito bem-vindo ao PFTV, é um prazer lhe receber aqui. Obrigado, mais uma vez é um prazer estar aqui. Bom, ainda muita polêmica no que diz respeito a essa vacina, muita preocupação por parte dos pais. Qual é o posicionamento médico e também da Secretaria da Saúde? É importante assinalar que o câncer decoluterino hoje é o câncer mais comum no Brasil que afeta as mulheres. Mais do que isso, é um câncer que vai afetar as mulheres normalmente a partir dos 50 anos de idade. E ele tem se antecipado, inclusive, muito em função do papiloma vírus humano. Essa descoberta da relação direta entre o HPV e o câncer, ela não é uma descoberta, ela é uma descoberta relativamente recente. E nós temos vírus, papiloma vírus, o HPV, que estão diretamente relacionados à gênese do câncer decoluterino. E que custam muitas vezes a retirada do útero, tratamento quimioterápico, radioterápico. Esta imunização é uma imunização que vai repercutir na vida desta menina hoje, provavelmente pelos próximos 40, 50 anos. Então, nós sempre estamos discutindo que é muito melhor prevenir do que remediar. Esta é uma baita oportunidade para toda a sociedade, não só de Passo Fundo, mas do Brasil todo, de fato, prevenir para depois não ter que remediar. Alguns países na Europa, por exemplo, secretário, que já aplicam essa vacina há muitos anos. Há muitos anos. O Brasil, ele vai colocando novas vacinas. Tivemos semana passada, agora, para as gestantes, está chegando a vacina da Coqueluche também, para ser realizada nas gestantes. Ou seja, o Ministério da Saúde, os municípios e o Estado avançam no sentido de garantir uma política que previna, de fato, desfechos lá na frente. E há uma convicção de que, no longo prazo, nós vamos praticamente acabar com a ocorrência do câncer de colo uterino, se conseguirmos enfrentar a epidemia do HPV. Ou seja, pode ser que daqui 30 anos não tenhamos mais câncer de colo de útero, como não temos mais casos de paralisia infantil, por exemplo. Graças a uma vacinação que começou na década de 80, que enfrentou muitas resistências. É histórico no Brasil. A primeira vacinação que nós tivemos foi da febre amarela, em 1904, e a população não queria fazer. O que não pode é agora, em 2014, não querer fazer uma vacina. Secretário, algumas mães se preocupam que a vacina possa estimular a atividade sexual. Que recado o senhor tem aí para essas mães? Olha só, essa vacina, ela é uma vacina das outras 20, 30 que são feitas nas crianças no nosso país. Eu tenho convicção de que o que estimula, se é que há um estímulo aos 11, 12 anos, inclusive hormonal, mas são toda a programação e toda a sociedade que a gente... A internet estimula, a televisão estimula, e uma série de... A imunização é uma injeção como qualquer outra, quer dizer que essa ação, de fato, não vai impactar em qualquer alteração psíquica na criança ou qualquer desejo diferenciado. Assim como qualquer vacina, podem existir reações, mas são casos raríssimos. É, sem dúvida, qualquer procedimento na área da saúde tem efeitos colaterais, mas é importante salientar que, ao vacinarmos 4 mil crianças, nós estaremos certamente poupando dezenas de radioterapias, quimioterapias, cirurgias de retirada de útero, que, inclusive, muitas vezes impõe a impossibilidade de reprodução daquela menina, às vezes muito jovem, por contaminação de HPV. A Secretaria de Saúde de Passo Fundo está satisfeita com esse número de 4.272 meninas vacinadas na primeira etapa? O Ministério nos facultou a possibilidade de investir muito nas escolas, foi o que nós fizemos. Então, essas 4 mil meninas que fizeram imunização foram abordadas na escola, com autorização dos pais, etc. Nessa segunda, que é seis meses depois da primeira, nós novamente investimos nas escolas e tivemos uma cobertura menor. Então, é importante salientar e convocar os pais de que procurem as unidades de saúde. Essa vacina vai ser incorporada ao calendário normal, muito em breve e, se Deus quiser, nós vamos estar construindo um futuro melhor para o Passo Fundo. Ainda há uma terceira etapa da vacinação que ocorre daqui a cinco anos. Sim, existe uma terceira dose a ser aplicada cinco anos depois da primeira dose aplicada e que também busca exatamente essa prevenção. Para a cobertura ser a maior possível, é preciso, é claro, das três doses. Precisamos de pais preocupados e pais que antecipem os problemas que os seus filhos poderão ter mais para diante. Quem não fez a segunda dose, porque lá na escola, quando foi procurado, disse que não, pode voltar atrás e buscar por uma unidade básica de saúde, secretário? Sim, pode procurar em qualquer unidade de saúde mais próxima da sua casa. Nós temos lá os imunizantes e vamos estar garantindo a qualidade de vida dessas meninas. Próxima etapa, os meninos devem fazer essa vacina já a partir do ano que vem. Há uma tendência no ano que vem já de ampliação da idade, se antecipando cada vez mais para que a gente tenha. Eu tenho uma menina, uma filha, mulher, que certamente fará assim que entrar na idade, porque sei da importância disso. E os meninos também certamente passarão a fazer parte da população alfa. Secretário, mais uma vez, obrigada pelas informações. Um bom dia de trabalho. Obrigado aos homens. Obrigado aos homens.